Oi, meu nome é Margareth, para quem não me conhece, e eu sou a proprietária da plataforma de lojas de Vitae. Uma plataforma onde você realiza os seus sonhos e tem a loja do jeitinho que você sempre sonhou. Uma loja totalmente independente, uma loja onde você vai administrar do jeito que você quiser. E no decorrer de todo esse tempo que a gente tem a de Vitae, são quase 5 anos, a gente tem escutado muito das pessoas que não sabem por onde começar. Ah, Margareth, eu não tenho muito conhecimento, Margareth, eu não tenho jeito. Ou então, ah, Margareth, eu não tenho tempo de configurar uma loja do jeito que eu gostaria. Outras me dizem, poxa, eu queria tanto ter uma loja na de Vitae, mas eu tenho tantos produtos, tenho até uma outra loja, mas eu não tenho tempo de cadastrar. Outras me dizem assim, olha, eu vi essa loja aqui e fiquei apaixonada, eu queria uma loja nesse estilo. Vocês fazem? Bem, e aí que nós chegamos com a novidade. Nós fazemos sim. Você diz pra gente como é a loja dos seus sonhos e a gente faz a loja do jeitinho que você quiser. Uma loja moderna, totalmente responsiva. O que é uma loja responsiva? Que você acessa perfeitamente no celular, no tablet ou no seu computador. Ela vai se adequar pro equipamento que você estiver usando. Uma loja do jeito que você quer, do jeito que você sonhou. Totalmente funcional, com várias opções de pagamento, com várias funcionalidades. Por exemplo, você pode ter uma loja onde você vende um produto personalizado e você pode colocar tudo na página do produto. Qual a cor que a pessoa quer, o tamanho, tudo que você precisar, o nome, você coloca tudo na página. E isso a gente vai fazer tudinho pra você. Cadastrar todos os seus produtos. E além do mais, além de tudo isso, a gente vai te orientar como lidar melhor com essa loja. A gente vai te ajudar a divulgar essa sua loja. Porque se você contrata esse nosso plano, que é um plano que a gente chama Loja Pronta. Você vai ter três meses de acompanhamento pra divulgação, pra administração e gerenciamento de loja. Onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Onde a gente vai te colocar nesse caminho. O caminho de sucesso de lojas virtuais. Então é só você preencher o formulário com as informações que a gente solicite. Eu vou deixar o link aqui no box do vídeo. Preencha o formulário, envia pra gente e aguarda. Porque nós estamos aqui ansiosos para transformar a sua loja dos sonhos em realidade. Um beijo. Tô esperando você.